Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Muitos milhares de anos atrás, havia um rei chamado Mutikunda. Ele era um rei muito forte e costumava ajudar os semideuses a lutar contra os demônios. Um dia, após milhares de anos de batalha, um dos semideuses chamado Kartikeya, filho do Sr. Shiva, estando satisfeito com Mutikunda, ofereceu a ele uma benção. E disse, meu querido rei, você desistiu de tudo apenas para ajudar os semideuses. Você deixou seu enorme reino, sua família e sua casa. Como podemos ser gratos a você por ter nos ajudado? Por favor, peça o que você quiser. Então Mutikunda, que não dormia muitos anos, depois de lutar por tanto tempo, ele estava muito cansado. Então ele pediu a seguinte benção para Kartikeya. Meu querido Kartikeya, quero finalmente dormir agora. Você deveria me dar um poder especial, que eu possa descansar. E se caso alguém tente perturbar o meu sono, desejo poder ser capaz de transformá-lo em cinzas, simplesmente olhando para ele. Então Kartikeya, estando muito satisfeito, deu essa benção para o rei Mutikunda. E o rei Mutikunda se dirigiu a uma caverna, para dormir profundamente, pelo tempo que quisesse. Com a força dessa benção, assim que Mutikunda acordou, ele olhou para ele e Kalaiavana foi reduzido a cinzas. Quando o rei estava totalmente acordado, ele olhou ao redor da caverna e viu Krishna Lee, muito bonito, vestido com roupas amarelas. E com sua marca Shrivatsa em seu peito e belos brincos balançavam de um lado ao outro. Krishna estava sorrindo e se manifestou com suas quatro mãos na frente dele. Mutikunda nunca havia visto ninguém tão bonito. Ele perguntou a ele, meu senhor, como você entrou nessa caverna? Quem é você? Como seus pés são tão suaves como flores de lótus? É surpreendente que você possa andar por essa floresta que está cheia de espinhos. Você deve ser o senhor supremo e deve ser a pessoa mais poderosa neste mundo. Meu nome é Mutikunda e eu estava dormindo aqui na caverna, mas alguém me acordou antes que eu estivesse pronto para continuar a minha jornada. Só de olhar para ele, queimei-o até se transformar em cinzas. Contudo, agora estou feliz de ter sido acordado, porque estou vendo você. Eu acho que isso é a verdadeira razão para eu ter matado esse patife. Meu senhor, seu corpo está brilhando tão intensamente que nem mesmo consigo vê-lo adequadamente. Por favor, me diga quem você é. E Krishna sorriu e disse, meu querido rei, como posso dizer exatamente quem sou? A Nanta Deva, que tem milhares de cabeças, não conseguem me descrever por completo. Neste momento, eu sou o filho de Vasudeva. Eu também matei o rei Kansa e muitos outros demônios. O demônio que estava aqui há um minuto estava tentando me perturbar, mas gentilmente você queimou ele às cinzas. Meu querido rei Mutikunda, você é um grande devoto. Por favor, pergunte o que quiser de mim. E o rei Mutikunda disse, meu querido senhor, sei que você é sempre feliz. Ao passo que neste mundo, eu quero ficar apenas ocupado em servi-lo. E Krishna disse, porque você me ama tanto e está sempre pensando em mim, você nunca será perturbado por ninguém neste mundo. No entanto, como você é um soldado, você matou muitos animais enquanto caçava e lutava em guerras. Por favor, comece seu serviço devocional a mim e assim se purifique dessas atividades. E assim você não será punido pelas coisas terríveis que você fez. Em sua próxima vida, você será um grande devoto de primeira classe. Então você irá me servir, assim como os brahmanas, da forma que você o deseja. Quando Mutikunda saiu da caverna, ele foi até o norte para chegar na montanha Gandhamadana, onde existem muitas árvores de sândalo e flores de cheiro muito doce. Ele ficou lá pelo resto de sua vida, na cidade de Bandarikashram, onde Krishna morava com sua outra forma chamada Naranaray Narish.